Boa tarde a todos. Estamos aqui na cidade de Coqueiral, hein? Coqueiral. Vou mostrar uma coisa para vocês que aconteceu aqui, tá bom? Boa tarde a todos, amigos. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Coqueiral é a cidade e eu vou mostrar um negócio para vocês aqui. Vou mostrar para vocês pessoal. Não sei se vocês lembram quando eu fiz um vídeo a respeito da cuica de feio. Eu fiz um vídeo uma vez a respeito da cuica e hoje me aconteceu aqui na realidade e eu vou mostrar para vocês. Está aberto aqui. Eu estou chegando aqui na cidade de Coqueiral, a roda está super quente e furou esse diafragma. Furou esse diafragma aqui, tá? E está vazando o ar. Então ele não anda. Até chegou aqui eu parei e vi que estava arranhando e encostei se não ele travava no meio da rua. Ainda bem porque ali atrás deu uns lançantes meio grande. Agora vou mostrar para vocês como destravar o freio de uma cuica. Como destravar. Vai. Acho que vai dar certo, hein? Tá? Vamos destravar o freio. Vocês podem ver? Aqui, ó. Aqui tem um parafuso. E é um parafuso que eu vou travar ele, sabe? Pega uma chave 19. Aqui, ó. Tá vendo esse parafuso? Aqui, ó. É o chamado pé de galinha. Gente, não pode ficar sem um parafuso desse. E eu estou só com um porque o outro é o outro porque eu perdi a porta. Eu preciso arrumar. E aqui, ó. Esse é o famoso pé de galinha, tá? O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos... E aqui, ó. Tá vendo? A cuica tem essa borracha. Pega uma chave de fenda. Não, o bicho pega. Tá vendo? Opa, perdão aí, gente. Eu estou segurando a mão aqui, por isso estou balançando um pouquinho, hein? Ó. Aí, abriu. Abriu. Tá vendo? Lá dentro dá pra focar? Não dá, né? Deixa eu ver. Hum, até quase dá, hein? Até quase dá, tá? Então, o que que nós vamos fazer? A gente pega esse parafuso, enfia lá. E acha o lugar pra travar ele. Travou ele. A gente travou ele lá no fundo. Aí você pega e vai encostando a porta todinha, tá? Vai encostando a porta. Eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui no chão. Pra vocês virem. Eu fazendo com as duas mãos, tá joia? E preste atenção como que vai puxar ali atrás o eixo, tá bom? Ok, pessoal? Aí, ó. Ajeitado. Preste atenção aí. Aí esse parafuso tem que ir embora aqui. E isso vai fazer com que destraze essa roda. Tá vendo? Vou lá atrás, ó. Olha lá, ó. Eu vou apertar que vocês vão ver como ele vai estravando lá, hein? Vai puxando aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vai puxando aqui. Na medida que você tá apertando, você tá encolhendo a mola. Olha o barulho. Ó. Tá encolhendo a mola. Ali dentro, tá? Eu vou soltar o magnético lá. Eu vou ver se tem que fazer o magnético de fogo de cima. É. Vamos, senhor. Vamos, senhor. Tá vendo? Vaz lá no restinho aqui. Tá vendo, pessoal? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Então é isso. Tem que ter. O que que eu faço se eu não tenho a ferramenta? Se eu não tenho um parafuso desse agora? O que que eu faço? Tem que chamar socorro. Tem que arrumar um mecânico pra fazer isso aqui. Não é? Tem que pegar um mecânico. Ih, ó. Acho que destravou já. Tá joia, pô? Estravou já. Tá bom? Eu vou dar um tempo aí. Vou fazer um ar no caminhão lá. E a gente vem aí. Pagou? Tá bom? Então já já eu volto aí, pessoal. Só um minutinho. Então, meu povo. Dando prosseguimento aqui, tá? Vou mostrar pra vocês agora o que que eu vou fazer. Aqui tem que ser cheio do recurso tecnológico. Tá bom? Recurso tecnológico. Tá o seguinte. Lá da frente, o ar contínuo vem nessa válvula aqui. E essa válvula que tem abertura embaixo, aqui ó. É a válvula de descarga. Então a mangueira que vem o ar contínuo é essa. Se eu soltar o freio de mão lá. O que que vai acontecer? Ele vai... Esse mesmo. Se eu soltar o freio de mão, vai vazar o ar todo. Então nós vamos usar um recurso tecnológico aqui, tá? Vamos usar uma... Não é. Quer deixar bem claro. Não é a tal da... Da gambi. Tá bom? Não é a tal da gambi. É um recurso tecnológico. Que nós vamos usar aqui. Tá, vai? Vou mostrar pra vocês. Aí essa mangueira do ar contínuo. Válvula ela. E dá um amarrinho bem apertado aqui. Tá bom? Legal. E esse aqui é um recurso tecnológico, sabe? Um recurso tecnológico que a gente tem... Tem que ser... Tem que ter sempre em mãos. Tem que ter. Quando ela desce... Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Então... Alicatrimo pra cortar... As... As fitas. Uma abraçadeira. Se ele é uma abraçadeira, né? Já seria bom. Ou então que iniciarão do jeito que tá. Tá bem travado ali. Tá bom? O que acontece? Agora eu posso soltar o ar que não vai ficar vazando. E eu vou soltar lá. Pra gente ver. Só um minuto aí. Não está vazando mais. Não está vazando. Tá? Tá tudo soltinho. Tudo soltinho. Beleza. E esse parafuso vai. Ele tem que ir agora. Porque depois a gente tem que arrancar aqui, ó. Pra trocar o diafragma. E esse parafuso é que tá segurando a mola tensora aqui dentro. Perigo desgranhante. Quem não tiver... Quem não tiver... Nós vamos saber como é que é. Nunca. Pelo amor de Deus. Nunca abra. Solte esse parafuso, tá? E é causa... Isso aqui é causa de acidente fatal. Tá bom, pessoal? A pressão que é essa mola aqui dentro, tá? Depois de que eu for trocar o diafragma. Eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? É isso aí. Vamos guardar o nosso recurso. É... Guardando o nosso recurso aí. Ó a cueca. Tá vendo? Vamos destravar uma cueca de freio. Na estrada. Vamos destravar isso pra ficar. Joia, joia. Aqui, pô. Vamos, meu pô. É isso aí. Muito bem, então. Vai. Estamos aqui na cidade de Coqueiral. Coqueiral é o palco do momento. Viradinho aqui. Eu vou pôr a câmera ali dentro. E a gente vai... Terminar. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Vou pôr a câmera ali. Pra gente mostrar um pouquinho a cidade. Até a gente chegar lá pra cima. Tá bom? Até já, pessoal. É isso aí, meu povo. Dando prosseguimento. Estamos aqui na cidade de Coqueiral. Tá? O freio tá surto. Tá surto. Ficou bom, hein? O freio tá surto. E... Eu vou... Conduzir vocês... Até ali na frente agora. Conduzir vocês ali. Tá surto agora. Olha, beleza. Vou conduzir vocês até ali. Tá, gente. A câmera tá até solta. A câmera tá até solta em cima do meu tripé. Em cima do painelzinho meu aqui, tá? Acho que não vai balançar, não. Mas... Você viu como que... Deus é bom pra gente? Deus faz a coisa certinho. Olha que eu... Vinha correndo tudo. Tenho lançante ali, senhor. Oitentão de cano cheio. Vindo lá pra cá. Depois que eu entrei dentro da cidade. A hora que eu cheguei dentro da cidade aqui. Que eu fui parando. Que começou a... A prender o freio. Aí que eu olhei no painel. Que tava baixo o arco. Tá bom? Essa é a pracinha aqui. A gente ficou peral. Tá bom, gente? Aí, ó. E se pega. Num lançante. Um descido. De serra que eu tô descendo. Que nem vejo. Pega fogo. Isso faz com que pegue fogo no caminhão. Tá bom? Isso faz com que pegue fogo no caminhão. Então... Tá? Nada. Isso faz com que pegue fogo. Então a gente tem que ficar muito esperto, tá? Tomar muito cuidado. Sempre, sempre tá prestando atenção no ar, né? Do freio, no painel. Pra não dar problema. Pra... Pra ver que tá um negócio. Tá chegadinho. Tá tudo certo. Porque eu percebi que tava devagarzinho. O caminhão, né? Tava devagarzinho. Tá? Agora... Se tá correndo muito, a gente nem percebe. Nem percebe que começa a prender. Aí quando vem, começa a vermelhar o... Começa a vermelhar... O tambor de freio... Aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá. Não é aqui. É mais pra lá. Vou ter que virar ali embaixo, pessoal. Olha, vou ter que virar ali, ó. Errei o caminho. Errei o caminho. Tá bom? Eu vou tirar se essa câmera vai acabar caindo aqui. Pessoal, tudo de bom, tudo de belo. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal.